A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. As 18 horas desta segunda-feira, ocorre na Câmara de Vereadores mais uma sessão ordinária. Na pauta estão os projetos de lei nº 13 e 14, que tratam de aquisição de equipamentos apurada no balanço patrimonial do exercício de 2015. Os vereadores Jelso Didio e Evânia Nunes solicitaram cópia da prestação de contas do Carnaval 2016. Os vereadores solicitaram também a cópia do contrato da Prefeitura com a empresa Sérgio Vani Duarte Quadros ME. O vereador Hélio Rodrigues fez o pedido de providências para que seja instalada uma parada de ônibus na Estrada das Capivaras. A mesa diretora da Câmara protocolou o projeto de resolução nº 01 de 2016, que trata de alterações no regimento interno, entre elas no artigo 4º, que diz que em ano eleitoral, as proposições que visem homenagem, como o voto de louvor, decretos ou projetos, só serão aceitadas pela Secretaria três meses antes do período eleitoral e após a mesma. Entram na pauta ainda o projeto de lei nº 16, que trata da abertura de crédito com recursos de programas do Governo Federal para a educação no município. Os vereadores ainda terão na pauta o ofício enviado pela Caixa Econômica Federal, informando o cancelamento em face da não execução do objeto do contrato, dentro do prazo de vigência, com o Ministério do Turismo. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.